Deixa eu ver, cortar o cabelo só Isso, então lá em vão Ô meu pessoal, aqui está aqui Xadó cortando cabelo TikTok, fazer listrinha Fazer que ela vá É, então Então aí vocês estão Né Xadó? Isso A Mirela é influenciadora, né Mirela? É, olha aqui atrás Está ficando Aí eu já fiz as pontinhas Top Então segue aí nós no Instagram E ó Isso dói demais, gente O like, vocês vão ver no canal E os comentários aí Você também está fazendo Participando esse negócio? Olha esse homem aqui A Mirela, a Mirela Esse aqui é o Rádio Estranho É bom Tem 45 mais por mês No TikTok Pode ligar Pode ligar Pode ligar Chora Tag Tô aqui dando um trato no visual Com o meu Personal Staller Daniel É o cara Foda O Dê Gambá O Dê Gambá está aqui Só na espera Né Dê O Dê é o rei das novinhas Exatamente O rei das novinhas Pode crer Toda Esse dia Eu tô correndo atrás De abora Vou morrer Não Eu tô doing uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Olha Agora E as coisas Não é das pontas De arragadura Você deixa a barba Não pode arrampar tudo De verdura mesmo fazendo aquele corte que agora não enxerga muito bem é o preto eu acho que vai mexer assim aí foi? é Aqui o trabalho é dentro da bomba, aqui é 3 a 1, mas não dá o seu aí. Aí, se você quiser comprar, aí você tem.